Boa tarde a todos, está no ar mais uma edição do nosso programa Conexão, programa da Prefeitura Municipal de Itapes e hoje alguns recados que a gente vai passar na edição do programa. Primeiro, Guilherme Shinoff, primeiramente boa tarde, é que está começando hoje o maior evento da UERGS, o CIEPEX, que está sendo realizado aqui em Itapes e no qual está trazendo mais de 1.200 estudantes de fora da cidade para consumir o turismo e diversos setores como gastronomia, hotelaria e participação também de trabalhos científicos que a UERGS está proporcionando. Tudo bem, Guilherme? Boa tarde. Boa tarde, Voltaire. Boa tarde a todos os nossos amigos aí do programa Conexão. Hoje, então, abertura oficial do Salão Integrado, né, de extensão e pesquisa aí, o CIEPEX, que vem recebendo aí mais de mil universitários na cidade. Ontem eu estive lá, acompanhei um pouco da montagem do alojamento deles. O pessoal está montando as estruturas ali no Divino e no Sim Alvinho aqui. E está muito bonito e a gente está com um prognóstico que seja um grande evento aí para a nossa cidade aí, que vai trazer bastante gente. Eu sei que as pousadas, os hotéis estão cheios, então vai estar muito legal. E convido a todos para dar uma passadinha lá, dar uma prestigiada e prestigiar a nossa universidade gratuita, que é a nossa universidade estadual, que tem aqui na nossa cidade. Ainda falando sobre eventos, Guilherme, final de semana será marcado também por um evento do Seixo Noê, com apoio da Prefeitura Municipal de Itapes, que é o Festival das Dádivas da Natureza, né, Guilherme? Sim, Voltaire, nesse final de semana, sábado, 28, acontece o Festival das Dádivas da Natureza. É uma proposta do núcleo da Seixo Noê, né, que procurou o apoio da Prefeitura Municipal de Itapes, que inteiramente se propôs e se colocou à disposição. Então estamos dando um apoio a eles, mas vai ser um festival muito legal, vai ter passeios ali na cidade, vai ter artesanato, vai ter uma gastronomia diferenciada. Então, sábado pela manhã, na Praça Ruibar e Bosa, Festival Dádivas da Natureza, convidamos todos para prestigiar e aparecer por lá. Lembrando que na sexta-feira à noite também tem a grande final do Campeonato Regional, o final do Cidadino, então estão todos convidados, previsão de casa cheia no nosso arrozão também, né, Guilherme? A finalíssima do Campeonato Regional, né, Voltaire, sempre tem, dobra o público, né, de todas as sextas-feiras, na final dobra o público, né, então... Sexta-feira de noite estaremos lá e aguardamos, aguardamos aí que a população vá prestigiar esse futebol e essa final do campeonato. Após as fortes chuvas que marcaram TAPES, até tem previsão de novas chuvas aqui para o Rio Grande do Sul, a Prefeitura, através da Secretaria de Obras, também já começou a operação de reparos, principalmente lá na PINVEST, né, Guilherme? O secretário Paulo entrou aí forte com a equipe nos reparos, né, uma demanda muito grande depois de toda essa chuva, todos viram bem, sabe, então a gente teve vários problemas, a gente espera que a população tenha essa compreensão aí, hoje as máquinas estão na PINVEST justamente aí por causa da questão dos ônibus, do alojamento aí, dos estudantes que vêm para o CIEPEX e o Paulo está com todas as equipes na rua aí tentando fazer o concerto com a maior brevidade e a gente pede esse entendimento da população porque foi muita chuva mesmo, né, Voltaire? E a gente espera que agora com o tempo seco a gente consiga remanejar tudo aí e logo vem a nossa temporada de verão e a gente esteja com tudo consertado. Portanto, três grandes eventos realizados nesta semana aqui em TAPS estão todos convidados à participação e a gente fica por aqui desejando uma boa tarde e, claro, uma boa quarta-feira a todos. O medo de andar solito, ouvindo vozes e grito e até do barco um apito na sua imaginação Os olhos esbugalhados do moleque assustado Olhando aquele mar bravo Ora doce, ora salgado Num temporal de verão Sem camisa na beirada Com baixita remangada Com baixita remangada Com baixita remangada Com baixita remangada